E é isso aí galera, olha só a lenda que eu estou aqui, dessa vez eu vim diretamente na empresa que ele trabalha a perturbar ele, já até tirei o meu jaleco aí porque tá calor demais, tá calor ou não tá? Muito calor né, esse cara ficou bravo, não queria gravar o vídeo de jeito nenhum porque falou que é muito tímido, mas enfim, se apresenta pra nós aí É isso aí galera, eu sou o Fabiano, esse é o meu amigo Max, tá gravando aí ó, eu tô acompanhando a jornada dele, assista os vídeos, tá bacana, eu tô acompanhando todos hein, não perco só um, tá aqui a guerreira, fez a trilha amazônica, voltou, vamos aí, dá aquela força pro Max aí ó E aí Fabiano, fala pra rapaziada, a camiseta ficou bem no corpite ou não? A camiseta tá ótima, olha que lindo, nosso Brasilzão aqui, já desbravou quase todo hein Ah, e aí? Pra o Fabiano tomar coragem e desbravar também É, ó galera, só lembrando que o Fabiano tem uma phaser e ele acabou de voltar de viagem, da onde que tu veio Fabiano? Ceará, Piquete e Carneiro Quantos quilômetros tu rodou? 2.700 2.700 quilômetros, até a primeira viagem? Segunda A segunda viagem galera, Fabiano só é um pouquinho assim da minha altura né, mas mete macha com força hein Bom, infelizmente ele não quer dar um rolê na minha motoca né, porque ele tá na empresa aqui e o patrão dele não deixa O patrão não deixa Fabiano? Não, eu não vou Ha, 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 ha Tchau, tchau. 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 Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, como eu falei, hoje é domingão, dia 18 de outubro de 2020. Já percorremos 5.517 km, olha só o posto de combustível, bem completão, hein, galera? Top demais, hein, com Wi-Fi 0800, posto do Canaã. Esse é bacana, esse é bacana, hein, bem espaçoso. E é isso aí, vamos meter marcha na BR-230. Já percorremos aí, nós que saímos de São Paulo, viemos por Brasília, passando aí pelo estado de Minas, Brasília, Goiás, Bahia, Alagoas, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Voltamos para o Pernambuco, entramos no estado do Ceará, estado do Piauí e estamos no estado do Maranhão. Aproveitar e mandar um salve aí a todos os maranhenses. Teve alguém que falou aqui no WhatsApp que é do estado do Maranhão, mas eu esqueci quem é. Esperando a lei ali, para não acontecer da gente nos desencontrar de novo, que nem aconteceu ontem. Meti marcha, esperando ele na moralzinha, ele passou por mim, eu não vi, ele nem me viu, fomos nos encontrar duas horas depois na divisa do Maranhão. Vou na moralzinha que ele me alcança, não tem como a gente nos perder daqui até ali. Tem uma cidade à frente aí, eu vi aí na filmagem do drone, parece que não está muito longe. Ontem à noite a gente conheceu bastante gente aí nesse posto de combustível, posto do Canaá. A galera sempre informativa, dando muitos detalhes para a gente da rodovia, como que é. Falou que os postos de combustível é entre 50 e 70 km, BR-230, KM-210. Estamos no estado do Maranhão, eu com essa motoca aqui, uma Dafa Next 250, com um pouquinho mais de 151 mil quilômetros percorrido. E o Alessandro com a Twister 2016, com um pouco mais de 55 mil quilômetros rodada. E não é só a moto da Honda que faz expedição não hein galera, a moto importada também faz hein, que é o caso dessa. Então eles falaram que os postos de combustível são entre 50 e 70 km nessa região. Eu queria abastecer aí, mas o Alessandro falou que aí na próxima cidade a gente abastece. Eu não quero correr o risco de ter pano e seco não né, ficar sem combustível. Essa moto é muito pesada para ficar empurrando ela. E também é um vacilo né, ficar deixando a moto faltar combustível. E é isso aí. Paramos aqui para comprar um energético. A gente mal acordou, já estamos com uma lezeira. Não andamos nada né, 6h58. Chegamos aí na próxima cidade que eu tinha falado né, que o drone tinha nos mostrado. Que é o bairro de, o município de Santa Tereza, município aí de São Domingos. Aproveitar e mandar um salve, um forte abraço para o Raimundo. O Raimundo que acompanhou a gente aí. E é membro do Motoclube Asa Branca, de Exu Pernambuco. Ele, o Luca e nós da galera aí. Vou dar um salve aí para o Raimundo. Vou mandar um salve e um beijão também para minha esposa Márcia, que deve estar dormindo nessa hora. Domingão né, ali dormem até tarde. E a minha mãe também. Quando der umas 9h, vou mandar minha localização para elas. Para elas estarem me acompanhando. E é isso aí. Vamos seguindo aí para Carolina. Vamos chegar lá por volta de meio dia e meia, uma hora da tarde. Tem um inscrito do canal que está esperando a gente lá. E é amanhã que a gente vai estar seguindo o viagem. Não sei para onde, só descubro na hora. Porque eu não conheço nada para cá, como falei para vocês. Nunca vim para esses lados galera. Estou aqui me aventurando. E o Alessandro, se eu não me engano, ele já veio para o estado do Maranhão. Mas planejamos a rota aí e estamos executando. Estamos com um dia de atraso, mas está valendo. Porque já era para a gente estar metendo marcha hoje lá de Carolina né. Ontem seria o nosso dia de descanso lá. Mas como eu tive que ficar um dia a mais na minha mãe. Então tivemos que abortar aí esse dia. E vamos aproveitar só uma tarde aqui em Carolina, no estado do Maranhão. Ah, lembrei quem que é do estado do Maranhão galera. Eu tinha falado que alguém do WhatsApp é o Álcio. Álcio, está dado um salve para você aí irmão. Que Deus o abençoe sempre. Beleza? E é isso aí. Curvinha, duas carretas, faixa contínua. Vamos esperar né. O momento certo para a gente fazer a ultrapassagem. Daqui um pouco a gente volta. E é isso aí. Paramos aqui para fazer o abastecimento. Não andamos muito, acho que só uns 5km, 5 a 7. Poço de piranga, finalmente. Mais energético, Ale? Não, não quero não. Vou completar a motoca aí. A Ale não vai completar dele. Ele quer saber até quando que a moto dele vai na reserva. Vai levar um pouco de gasolina, reserva. E vamos ver até onde vai acabar a gasolina dele. Ele quer saber a autonomia da moto. Quando eu coloco a minha moto no cavalete central. A frente dela levanta. Por causa do peso que está atrás. Como falei, estamos lubrificando a corrente aí a cada 300km. Essa corrente é a Didi. Desde quando eu coloquei ela em São Paulo. Já percorremos aí quase 6.000km. A gente ainda não esticou as correntes né, Ale? Não. A gente ainda não esticou. Essa é a vantagem de colocar uma corrente boa né. Corrente boa. E outra coisa hein. O lubrificante fez toda a diferença. É, a gente ainda não filmou. A gente encheu aí até o talo ou irmão? Tem sim. Não, pode pôr mais. Pode pôr mais. A gente ainda não filmou. A gente lubrificando as correntes. Já deu a 3, ele? Olha lá, olha lá. Pode pôr mais. Está vazio, está na reserva pô. Aqui está a tutuzinha do Ale. A corrente dele também é Didi. Olha lá como é que está. A roda é a limpa. A cadeira de campo é a cadeira de campo do Ale é diferente da minha. Tem uns pezinhos no final. A minha não tem. Olha aí, quantos mil km a sua Twister está? Quantos mil km? 56 mil a tutuzinha, hein? Saiu de São Paulo e não tinha nem 50, né? Não, estava com 50. Só que tem aqueles... Ah, entendi. 56 mil. Ale está usando um pneu Pirelli. Está bem quadradão já, hein? Eu acho que o meu ainda não está quadrado. Tão visível assim quanto o do Ale. Mas o meu ainda não está quadrado. O meu é o Pilot Street. Não, o senhor não está, não. O senhor está redondo. Está redondo ainda? Vai acabar nessa viagem? Está bom. O dianteiro também é o Pilot Street. Você não vai abastecer então, Ale? Não. O senhor deu... O dianteiro do Ale é o Magion. 48, 14, 58. Aí está as motocas. Agora encheu, hein? 14, 6, meu Deus. 14, 5, 6. Pode deixar que eu fecho aí, irmão. Fala seu nome aí que você vai ficar famoso aparecer no YouTube, hein? Netinho. Netinho? Posto Ipiranga e Mangabeiras. Posto Grande? Ipiranga. Ipiranga. É que você fala tão rápido que não dá para a gente captar. Fala para a galera aí qual que é a cidade que nós estamos. São Raimundo das Mangabeiras no Maranhão. Olha, fala rápido demais, galera. Não dá para entender. Fala aí. São Raimundo das Mangabeiras no Maranhão. Ah, agora Deus vai entender. Ele fala rápido demais, pô. Não dá para a gente captar, não. E é isso aí. É... Acertar lá. Quanto que deu aí o valor, então? 68. 68? Isso. E é isso aí. 68. E pegou 14,5 litros, certo? Sendo que o tanque dela é 14 litros. Mas eu já coloquei até 15 litros. Dessa vez, você encheu até o talo. Vou ver aí e já volto. Olha o Ale aí. Vai fazer o que, Ale? Pôr combustível. Vai pôr combustível? É. Vou fazer um teste para você. Ó, isso é para você saber qual que é a autonomia dessa moto em viagem andando na faixa aí de 120, 130, 120, 130, 115, assim. Nunca me esqueça. É ou não é, Max? É isso aí. Então vamos ver quantos... Já percorremos 320 km, né? E vamos ver quantos km mais a tutuzinha vai estar percorrendo com o combustível que está lá no tanque dela, certo, Ale? É. A massa celular em Floriano, na divisa do Maranhão, do Piauí com o Maranhão e a avalação do 320, que começou do zero, então já vai com 320. Então isso aí vamos fazer para o inscrito que acompanha o nosso canal, certo? O inscrito que acompanha o canal e outra. Ele vai saber a autonomia de quanto dá a reserva dele. Minha reserva já ligou, já tem poucos 15 quilômetros. E sendo que a tutuzinha tem uma reserva de 4 litros, certo? Então vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver isso aqui, ó. 1 litro 250. Se ela fizer da faixa de... Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Alguns momentos depois... E é isso aí. 9 e 6. Eu acho que estamos no KM 380. Acho que é 78, é 79. 380. Está a demarcação no chão. E a tutuzinha não consegue andar mais. Acabou o combustível. Rodou 60 km na reserva. Pouco mais de 60, né? Não sei até quando ela estava na reserva. Eu só sei que ela não anda mais, ó. Acabou o combustível. Tomara que tenha um posto de combustível aqui próximo, hein? Olha lá, na subida ali, ela não subiu, não. Vou parar ali em cima. Vamos ver se ela consegue chegar até aqui. Pelo menos aqui tem mais espaço. Para não ficar muito no acostamento. E é isso aí. Daqui um pouco a gente volta. E é isso aí, ó. Olha o Luiz. Vai dar um rolê de Daffra Next, né? Vamos ver o que ele vai achar da motoca. Só lembrando que o Luiz aí não é baixinho não, hein? E quando eu vou perguntar para ele, quanto que ele tem de altura. Isso é grande, hein? É, não é baixinho não, hein? Olha. Já achou a moto morta. Não acelerou? E é isso aí, ó. Aí vem o Luiz. Voltou rapidão. O que será que ele voltou tão rápido? Será que não gostou da motoca? Eu acho que é top, hein? O Luiz, quanto você tem de altura? Deu 1,85m. Rapaz, você é bem alto, hein? É que eu sou um tampinha mesmo, viu? É uma pedaleira recuada. Uma pedaleira recuada? Rapaz. Mas é isso aí. Ah, que bom que gostou, hein? Porque eu acho que ela tem um toque-toque aí na suspensão. I just wanna lay your body down Hold you close until the end of time Even if the sky was falling down Even if my heart breaks My heart breaks